Vamos falar um pouco nesse vídeo sobre os tipos de vacina para a Covid-19, o passo final para a erradicação da humanidade. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química e, óbvio, o Universidade da Química não patrocina, não fomenta teorias conspiratórias absurdas como essas. Pessoal, já temos várias vacinas para a Covid-19. Demorou, demorou bastante, mas já temos algumas. Já temos vacinas distribuídas no Brasil. O ritmo está lento ainda, mas várias pessoas já foram vacinadas. Eu, inclusive, já fui vacinado. Se você me segue no Instagram, você sabe disso. Se você não me segue, segue lá. É só escrever Universidade da Química, que você me acha. Aposto coisas novas lá com bastante frequência. Bom, e fui vacinado, enfim, tive alguns efeitos colaterais pelo tipo da vacina, pela tecnologia da vacina. Esses efeitos colaterais são até comuns. Eu decidi, então, gravar um vídeo para falar para vocês as tecnologias de vacinas que nós temos. Lembrando, eu sou professor de Química. Isso daqui é literalmente imunologia. Então vai ser um vídeo simplificado, um vídeo muito mais de divulgação, sem adentrar nas especificidades da área. Tá ok? Então, para quem conhece, releva, por favor. Mas fiquem tranquilos, não vou passar nenhuma fake news por aqui. Pessoal, vamos começar falando sobre qual seria o processo natural da resposta imune. Então vamos lá. Temos o coronavírus, como qualquer outro vírus. Ele é um parasita de célula, ou seja, ele invade o nosso corpo, ele invade a célula e ele utiliza a célula para se replicar. Ele toma conta da maquinaria celular para gerar cópias de si mesmo. No caso do coronavírus, ele entra na célula utilizando como chave a chamada proteína spike, que fica ali na sua superfície. E a fechadura da célula, o ponto de entrada, são os receptores ACA2. Isso foi descoberto bem cedo na pandemia. Bom, então nós temos aqui uma representação. Todos esses infográficos eu retirei da Nature, uma das principais revistas científicas. O link é esse daqui. Se eu não deixar no comentário fixado, me lembrem, tá? Bom, o vírus vai tomar conta da célula, vai romper o seu encapsulado proteico, vai liberar o seu código genético, nesse caso um vírus de RNA, e com isso vai manipular a célula para que ela gere proteínas para fazer novas cópias suas, né? Replicar o código genético e criar, então, novos encapsulados. O vírus, portanto, é replicado, ele sai da célula em um processo de replicação, e aí temos o início da resposta imune. O primeiro passo são algumas células especiais do nosso corpo, são chamadas células APC, células que vão fagocitar esse vírus, vão reconhecer esse vírus, e vão expressar na sua superfície ali um pedaço do vírus, geralmente um pedaço de uma proteína, enfim, vão expressar na sua superfície uma parte do vírus. Isso serve para o reconhecimento das outras células do corpo. Numa etapa inicial, nós chamamos de células T auxiliares, que elas vão, então, reconhecer esse pedaço do vírus, e vai, entre aspas, avisar para as outras células, se comunicar com as outras células, dizendo, olha, tem um invasor aqui, e o invasor tem essa cara, tem essas características. As células B vão produzir anticorpos com essa informação, anticorpos que vão atacar especificamente esse vírus, e a célula T citotóxica vai conseguir reconhecer as células contaminadas e vai destruí-las. Bom, esse sistema imune, ele apresenta memória, então, se formos contaminados logo após, de novo, com o coronavírus, o sistema imune já vai reconhecer e vai defender o corpo. A questão da recontaminação, quantas vezes, o período que os anticorpos neutralizantes permanecem no corpo, isso ainda está sendo discutido, mas essa seria uma resposta padrão para a defesa do corpo, ok? Bom, o que as vacinas fazem? Elas tentam favorecer a chamada resposta imune, e para isso utilizam tecnologias distintas. Temos, essencialmente, quatro tecnologias. As vacinas, inclusive, utilizadas aqui no Brasil, têm tecnologias distintas. Bom, vamos lá. Os quatro tipos são as vacinas de vírus, que são as mais antigas, a primeira geração de vacina, a vacina de vetor viral, a vacina de ácido nucleico, essa é uma tecnologia nova, inclusive a vacina de ácido nucleico de RNA, a primeira vacina nós temos agora, criada por conta da COVID-19, e temos as vacinas baseadas em proteínas, em pedaços do vírus. Vamos ver cada um dos casos. Bom, no caso das vacinas de vírus, como eu falei, são as vacinas mais antigas. Essencialmente, pegamos ali o vírus enfraquecido. Então, na verdade, temos dois tipos, o vírus inativado, ou o vírus enfraquecido, o vírus atenuado. É o coronavírus, é o SARS-CoV-2. No caso do vírus enfraquecido, bateram tanto no vírus, bateram tanto no vírus que ele ficou fraquinho. Ele é replicante, ou seja, é um vírus vivo, quase morto, entre aspas, vírus não teria vida, então o morto e vivo aqui é entre aspas. Esse vírus atenuado, ele pode se replicar, mas ele não representa problemas, porque ele está bem enfraquecido, bem atenuado. Então, se a vacina for de vírus enfraquecido, enfraquecido, bom, uma vez injetada a vacina, ele vai contaminar a célula, vai se replicar, mas vai se replicar bem pouco, numa intensidade que não representa problemas. E aí, as células APC vão, então, fagocitar esse vírus e vão expressar um pedaço do vírus na sua superfície, gerando, então, a resposta imunológica a partir daí. Se for o vírus inativado, o vírus inativado é o vírus morto. Se ele é morto, entre aspas, ele não pode se replicar. Mas ele é injetado, ele não passa pela célula, no caso, não tem como se replicar. As células APC vão reconhecê-lo e geramos, a partir daí, a resposta imunológica. A Coronavac, que foi uma das, é uma das principais vacinas aplicadas aqui no Brasil, ela é uma vacina do tipo vírus inativado. Faz parte da primeira geração de vacinas. Quem toma Coronavac, geralmente, não reclama muito de efeitos colaterais, não. Minha mãe, por exemplo, tomou Coronavac e não teve efeito colateral nenhum. Isso porque o vírus ali está morto, entre aspas, ele está inativado. Bom, é assim como funciona, de uma maneira geral, pelo menos, as vacinas de vírus. Uma tecnologia mais nova é a vacina de vetor viral. Agora, nós vamos pegar um outro vírus, que não é o SARS-CoV-2. Esse vírus está vivo, só que ele é geneticamente modificado. No seu código genético, é adicionado ali um pedaço do código genético do SARS-CoV-2, que vai fazer com que seja expressa a proteína Spike, que é aquela proteína chave de entrada nas células. Nós temos a vacina de vetor viral, com o vírus atenuado, enfraquecido. Essa é replicante. Geralmente, é utilizado um vírus sarampo, atenuado, fraquinho. Se o vírus está vivo, nesse caso, o sarampo é um tipo de vírus que contamina as células humanas, ele vai contaminar as células do corpo, vai se replicar, e a célula, a PC, vai afagocitá-lo, vai absorvê-lo, vai reconhecê-lo, e vai expressar um pedaço dele na sua superfície. Especificamente, nesse caso, um peptídeo, um pedaço da proteína Spike. Bom, existe um outro tipo de vacina de vetor viral que utiliza um adenovírus de macaco, um adenovírus de chimpanzé. Como é um vírus de chimpanzé, ele não infecta células humanas. Então, ele é geneticamente modificado, ele é injetado no corpo, só que ele não contamina a célula. Ele simplesmente fica ali no corpo, a APC, as células de reconhecimento, já o absorvem, já o afagocitam, e já expressam, então, a proteína Spike. A vacina da AstraZeneca, e essa foi a que eu tomei, é desse tipo. É do tipo vacina de vetor viral não replicante, utiliza o adenovírus de chimpanzé. Como o vírus é um vírus vivo, a resposta imunológica era um pouco mais violenta. Por isso que eu tive dor no corpo, tive uma febre baixa, alguns amigos meus tiveram até uma febre um pouco mais elevada, outros acabaram não tendo nada, mas existe a maior possibilidade de, se você tomar a vacina da AstraZeneca, você ter esses efeitos colaterais. E isso é por conta da tecnologia da vacina, diferente da Coronavac, por exemplo. Essas vacinas são mais modernas, envolvem aqui uma modificação genética, e é a base da chamada vacina de vetor viral. A vacina de vetor viral, então, em resumo, é um vírus vivo, mas não o SARS-CoV-2, mas que foi geneticamente modificado para ter ali alguma característica do SARS-CoV-2, no caso, a proteína S. Bom, temos a vacina de ácido nucleico, essas são tecnologias mais novas, em especial, a vacina de RNA mensageiro. A vacina de DNA, ela é um pouco mais complexa. Pegamos ali um pedaço do DNA, ele é modificado geneticamente, sendo adicionado ali um pedaço do código genético do SARS-CoV-2, ele é injetado na célula, para isso ele precisa de um auxílio, gerar ali alguns poros na célula, para que o DNA entre na célula, ele vai lá para o núcleo, ele acaba, então, codificando a formação do RNA mensageiro, que geraria a proteína Spike, esse RNA mensageiro só tem essa codificação, só geraria a proteína Spike, ele vai lá para o citoplasma, lá para o ribossomo, gera a proteína Spike, elimina essa proteína Spike, e aí, as células APC reconhecem a proteína Spike, beleza? Essa vacina de DNA, ela é mais complexa. A de RNA mensageiro, bom, aí nós temos um RNA mensageiro, a fita já, com código para gerar a proteína Spike, e um invólucro, uma nanopartícula lipídica, ela é injetada, essa nanopartícula tem um processo de fusão com a membrana celular, o RNA mensageiro já está no citoplasma, já vai codificar a produção de proteína Spike, e temos, a partir daí, a resposta imune. Então, a vacina da FF, Pfizer, é uma vacina desse tipo, uma vacina inovadora, em termos de tecnologia. São as vacinas de ácido nucleico. E temos, por fim, as vacinas que pegam um pedaço do vírus. Como não pega o vírus, seja ele enfraquecido ou vírus de um outro tipo, eles não são replicantes. Na verdade, o que é injetado no nosso corpo são pedaços do vírus, são proteínas do vírus. Geralmente, a proteína S é a principal, mas também a proteína M, que faz parte do encapsulado do vírus. São proteínas estruturais dele. As células APC fagocitam essas proteínas, expressam essas proteínas e geram o reconhecimento. Então, temos a baseada em pedaços de proteínas ou temos também, essa daqui é bem interessante, o vírus sem o seu código genético. temos o encapsulado, mas não temos o código genético. Seria, entre aspas, o vírus sem alma, o vírus sem cérebro, o vírus sem vida, tudo isso, entre aspas. Seria só o encapsulado, gera uma resposta imune muito boa, mas ela é bem complicada em termos de produção. Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero ter ajudado. Compartilhe esse vídeo lá com o seu tio, no grupo da família, com o seu colega que acha que vacina é do mal, que a vacina vai erradicar a humanidade. Compartilhe um pouco de conhecimento científico para eles. Eu sei que para algumas pessoas isso não vai adiantar de nada, mas para outras eu tenho certeza que ter essa informação, saber o que está acontecendo, que está sendo injetado no corpo delas, é uma informação bem útil. Então, por favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, diga nos comentários se você tomou vacina, se você não tomou, se você tomou, se teve efeito colateral, qual foi o tipo da vacina. Me segue no Instagram e se você tem o desejo de apoiar, inclusive financeiramente, a Universidade de Iraquímica, pense em se tornar um membro do canal, apenas R$8,00, enfim, um valor bem pequeno, mas que ajuda muito aqui ao funcionamento da Universidade de Iraquímica e teremos novidades em breve. Tá ok? Pessoal, valeu então e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.